fala pessoal design games brasil belezera hoje de volta então com o game play kalef o kalef está aí com a gente mas eu vou curtir essa sozinho aqui ele fica nos bastidores é só curtindo também hoje mais um game do renato mota vocês curtiram um game deles a dele há um tempo atrás a gente fez o grande bacunça espacial né depois vocês podem curtir nos links aí embaixo mas hoje a gente vai curtir aqui o jogo é de puzzle plataforma 3d por ele renato mota lisa é o nome do jogo é a prisioneira um pouquinho sobre ele ó na art de ou nat de um seu pronúncio peço perdão até para o renato mota depois ele pode até falar pra gente mas vamos lá nat de você vivia com seus pais em uma casa no campo certa noite o vento frio da madrugada cruviana levou para um mundo de sombras nat de deve sobreviver a armadilhas mortais e encontrar o caminho de volta para casa então vamos curtir o game dele então com a temática plataforma 3d puzzle e aí por aí vai então vamos lá prisioneira da noite que comece o game a trilha sonora também dramática bem bem legal selecionar fase idiomas créditos saíram do jogo bom vamos direto ao que interessa vamos lá no jogo ao entardecer numa terra muito distante caminhava por uma estrada sem fim uma menina olha aqui ó nartidi para isso seu nome foi uma criança feliz se empurrar objetos se empurrar objetos ah agora entendi cara a trilha sonora do game foi bem legal morava com os pais no campo em uma imensa casa onde imaginava ser uma princesa no castelo mais belo e aí boa princesinha boa ó ó a princesinha boa Vamos Jesus amado Princesinha Mal, cara Batei a princesa, pô Bom, vamos voltar então, né? Acabei de matar a princesa Coitada da Natide O legal é que o Renato gosta desses nomes Meio nordestes da vida, né? Natide e por aí vai O Edson Gladson Eu lembro do Edson Gladson Nem lembro se era esse o nome dele mesmo Aô, mas de novo, maté a princesa Jesus amado Morava com os pais Então Numa invenção casa Onde imaginava ser uma princesa No castelo mais velho Ah, então ela voa de princesa Olha aí Legal Pula a princesa Acho que agora eu estou entendendo Vamos ver o que tem de lá Descobri algo Bom, e aí? Vamos, princesinha Força aí na peruca Bom, vamos ver Voa, 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 voa Que legal Voa princesinha Meu Deus do céu Onde é que está esse gato do capiroto? O que aconteceu? A princesa no fogo Será que eu fiz alguma coisa Não sei Vamos ver Ó Ó Ô princesa Calma, calma, calma Calma Aí Aí Vamos lá Puta que pariu Corre, princesa Corre, princesa Porra, eu ia maté a princesa de novo Natiz Voltar pra casa lá Que o paizão está te aguardando Eita Coitada Vou empurrar essa caixa aqui Aí Ixi, acho que eu fiz coisa errada Aparentemente ele não passa ali Então Vamos lá Corre, princesinha Corre Corre Ah, detalhe Se eu empurrar isso aqui pra lá O gatinho vai sofrer, né? Queria não, gatinho Mas Só me resta fazer isso Vai Vai, gatinho Bom, gatinho Tô ouvindo o gatinho Ó Gatinho Não sei Fiquei travado agora Peraí Princesinha Vem, gatinho Vem, gatinho E eu acho que eu matei a Natiz De novo Ainda bem que a Natiz Aparentemente tem vidas infinitas É um sonho, né? Nada que um sonho não resolva Vamos ver aqui Trocar de roupa E só com essa Acredito eu que eu consigo empurrar Ah, tô achando que é pra lá, pô Aí, ó Vou levar isso aqui pra lá, então Isso, continua Empurrando, Natiz Empurra a caixinha, Natiz Empurra a caixinha Empurra Ó Ó o gatinho O gatinho tá vivo ainda, é? Não me culpem Não me culpem Eu acho que agora Agora eu vou voar Isso aí De novo Porra, velho Esse espetinho ali tá Vamos lá Mais uma vez Não desisto fácil, cara Gostei da trilha sonora do game, cara Acho que a trilha sonora é legal dar uma destacada Isso é interessante Olha, isso aqui não tinha antes, hein? Olha só Opa Jesus amado Acho que eu não devia ter empurrado isso Bom, mas eu já vi que tinha uma passagem ali Agora ficou mais fácil Vamos lá, Natiz Cara, amém aos checkpoints Eu lembro da época Eu lembro da época que a gente tinha que ir Do início ao fim do jogo sem nenhum checkpoint Não sei se vocês lembram disso Se algum jogo vocês já jogaram que não tinha nenhum tipo de checkpoint Comenta aí Comenta aí Vamos ver se a gente tem a mesma idade Ou jogamos os mesmos jogos Ó, um que eu lembro que me deu um trabalhão jogar Até joguei bastante com um amigo meu na época Chamava Kit Camelhão Cara, aquele jogo lá você tinha que jogar ele direto Não tinha checkpoint Não tinha nenhum tipo de recurso pra você salvar Você tinha que ir do começo ao fim Começou de manhã E tem que terminar É, eram os clássicos Tá, e agora? E agora, pô? Empurra essa parede Empurra, Natiz Força na peruca Cheguei ao fim Bom, talvez eu trouxer a pedra Até aqui Caramba Bom Acho que eu vou ficar por aqui então O game Super interessante A trilha sonora é show Vale destacar isso Adoro esse tipo de jogo de puzzles Eu sou meio ruim ali pra jogar eles Mas gosto bastante dessa ideia De você ir e voltar a tal Resolver esses puzzles Eu vou continuar jogando aqui Pra ver o final Da nossa querida Natiz É... Continuem acompanhando Comentem aqui embaixo Você lembra de algum jogo Que não tinha checkpoint? Lembra de algum jogo Que não tinha memory card? Que você não salvava? Tinha que registrar o password? Lembra disso? Vários games dessa época Em show de bola Bom pessoal Então Até a próxima Valeu! Vou jogando Vou jogando Vou jogando Vou jogando Vai acompanhando aí Vamos ver até onde eu vou aqui E aí E aí Tchau, tchau.